Bem, malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo online de Soccer Manager. E estamos aqui a chegar ao Natal e já tenho aqui a minha barbinha. A minha barbinha. E agora falta-me só o gorro, que eu ainda não tenho, mas antes do Natal pretendo já o ter. Bem, então, ontem perdemos... não, ontem empatámos contra um adversário que estava em penúltimo, malta. Foi um empate desastroso. Nós fomos de um 4-3-3 passe. Bastante ofensivo e a tática não resultou bem, malta. Não resultou bem. E fez-nos empatar um jogo que, teoricamente, seria fácil. Mas pronto, hoje já vamos tentar melhorar. Hoje temos um jogo em casa. Vamos jogar contra um adversário difícil, que tem um excelente plantel. Um plantel melhor do que a equipa de ontem. É aqui o Leandro 2007, que vai jogar aqui contra nós, malta. Eu optei por ir num 4-3-3, porque, é assim, nós a jogar em casa faz realmente sentido usar o 4-3-3. Fora, não. Mas eu teimei usar o 4-3-3 fora nos últimos dias e não tem resultado, malta. Hoje optei por um 4-3-3 passe em casa, malta. Porque eu ainda estou a testar o 4-3-3 passe, porque não o conheço bem. Então hoje continuo com o 4-3-3 passe. Vamos lá ver, malta. Esperamos hoje ter um bom dia. Não se esqueçam, hoje também começou a batalha contra aquele grupo italiano, malta. Os portugales, já estamos aqui a defrontar o grupo italiano. E vai ser a primeira jornada, portanto vamos lá ver como é que corre. Então vamos lá. Vamos lá ver aqui na nossa Liga Turca se nos conseguimos chafar hoje, malta. A vitória era crucial para mantermos na luta. Eu fui na máxima força, malta. Levei os titulares todos. Golou, Rashford. Assistência do Greenwood. Fui com os titulares todos. Fui na máxima força, malta. Não podia facilitar depois de um empate. Corria... Malta, está a correr muito bem. Muito bem. Corria o risco de, se não ganhasse hoje, entrar numa espiral negativa. Isso é uma coisa que temos de evitar, malta. Evitar ao máximo custo. Está bom, está bom. Ganhámos, ganhámos, malta. Vitória consistente, malta. Vitória consistente que fazia falta à nossa equipa. Não sofremos golos. É ia, mas não merecíamos. Portanto, o 4-3-3 ainda não está a funcionar bem, malta. Foi um mau jogo da nossa parte. Sete remates a oito. 4-3-3-B contra 5-3-1. Não resultou bem, malta. Hoje não resultou nada bem. O adversário anulou muito bem a nossa tática e ganhámos por manifesta falta de sorte do adversário. Mas o que importa é a vitória, malta. O que importa é a vitória e continuamos aqui na luta. Temos um jogo a menos com estes dois adversários diretos. Mas os dois ganharam. Vou ver aqui os resultados. O Istambul e o Silva Sport, salvo erro, do Runinho, ganhou. Portanto, aqui o da Silva Cácero está a entrar numa espiral negativa. Ele está a ter muitos jogos fora nesta segunda volta, o que o está a dificultar. O Runinho ganha fora. O Runinho ganha fora. Ixi, que anda porcaria. Aqui o Galatasaray tem por azar de ter um expulso aos 20 minutos. E ainda por cima o Runinho ganha o jogo aos 87. Bem, é preciso ter azar. É preciso ter muito azar, malta. Runinho se eu fosse bem desta. Vamos ver aqui como é que foi o Istambul. O Istambul ganha 2-0 em casa. Pronto, é relativamente previsível um jogo em casa. Tal como nós. Apesar de nós não termos tido uma boa estatística, a vitória foi o mais importante. Já agora vou ver aqui a lista de treinadores, que já não vejo há algum tempo. Estamos aqui em segundo, atrás do Istambul, que está em primeiro lugar, malta. Já sabem, quem está em primeiro, normalmente até fica em primeiro aqui na lista de treinadores. O nosso valor do plantel continua a subir e já atingimos 1 bilhão, ou 1.000 milhões de euros em português. Em português de Portugal. No Brasil diz 1 bilhão, em Portugal diz 1.000 milhões de euros. Isto é uma coisa que pouca gente sabe, por acaso. Disseram-me isso uma vez. Eu pensava que em português também dizia 1 bilhão, mas não. É 1.000 milhões. O Gruner já não faz gols há algum tempo. Ele era o melhor marcador da liga, agora já não é. Ok, vamos ver aqui só se há alguém inativo. Não, temos aqui os 21 treinadores todos. Há aqui um treinador que já não vem cá desde ontem, que é o tal treinador que não joga muito a isto. Mas eu acredito que este treinador, o Miguel OSM, ele vai acabar por ficar inativo e vai abrir outra vaga. Já sabem quando este campeonato acabar. Começamos outra liga, que eu ainda não decidi onde. Mais para o fim decidi. E vamos lá ver aqui como é que se podemos pôr alguém a vender. Eu tenho 50 milhões em caixa. Vendi um jogador, acho que foi hoje de manhã ou ontem à noite, eu não me lembro. Malta, vou escolher então os tradicionais dois amigáveis. Já sabem, podem deixar aí nos comentários as vossas táticas. Se quiserem, conteste aqui nos amigáveis, que é para toda a gente conhecer táticas diversificadas. Porque faz-nos bem. Faz-nos bem ter um bom leque de táticas. O que é que eu ia dizer? Ia dizer uma coisa importante, mas já me esqueci. Ah, já sei. Malta, há muita gente ainda a pedir grupo. Aproveitem nos comentários dos vídeos para divulgar os vossos grupos. E anunciar que estão à procura de grupos. Normalmente em todos os vídeos há sempre uma ou duas pessoas à procura de grupo, malta. Então vamos lá. Hoje vamos testar aqui umas táticas. Olha, vou testar primeiro aqui um 3-4-3, malta. Já não trago o 3-4-3 aqui há algum tempo. É um 3-4-3-B. Uma tática bastante ofensiva para jogar em casa. Antigamente era mais usada, hoje em dia já está a ser um bocadinho menos usada. Chegou uma altura que estava na moda. Agora o que está na moda são táticas de contra-ataque. 5-3-2, 5-3-1-1, tal como o meu adversário hoje jogou contra mim. Mas vamos agora experimentar este 3-4-3. A tática é do Vinícius Santos, malta. Um abraço aí para o Vinícius Santos. Um grande abraço. Obrigado por partilhar aí a tática. Vamos ver como é que se sai. Portanto aqui vou pôr cá uma vinga risse. Estamos com uma grande equipa para 3-4-3. Talvez até experimente um 3-4-3 no campeonato. Uma tática que por acaso ainda não joguei esta época. Malta, aqui o 3-4-3 do Vinícius Santos diz o seguinte. Ele diz que é uma tática que ainda está em testes. Ele diz que é um 3-4-3 troca de bola. Portanto não é dentro do meta, malta. Não é dentro do meta. O meta do 3-4-3 é alas. E ele diz aqui que está em jogo de passe. Mas como já sabemos as táticas de passe também estão um bocadinho cada vez mais fortes. Nomeadamente os 4-3-3 andam um bocadinho a entrar na moda. Portanto se calhar em 3-4-3 também pode funcionar. Aqui os atacantes atacam. Os médios ficam. E a defesa fica. Marcação à zona. Linha de impedimento sim. Agressivo. As barras são 57. 78. 53. Um abraço aí para o Vinícius Santos que nos deu aqui esta tática, malta. 53. Vamos fazer aqui uns amigáveis. Eu começo sempre pelos treinadores que estão aqui no topo da liga. Portanto será o Roninho que vai já levar aqui um amigávelzinho. Vamos ver como é que corre aí o 3-4-3 do Vinícius Santos. Ganhámos um 0, malta. Um 0. 12 remates a 5. Foi um bom jogo. Contra 4-2-3-1. Correu bem, malta. Os jogadores agora já não melhoram tanto. Porque já são acima de 100. Quando os jogadores já têm notas tão altas. Eles não melhoram tanto nos amigáveis. Por isso é que no primeiro amigável. Eles só estão a melhorar isto. Se eles estivessem notas tipo 90. Ou assim. Eles melhoravam para aí 30% ou 40%. Vamos fazer um também aqui com o... Com o Istambu. Vamos ver como é que corre. 4-0, malta. 4-0. O Istambu. Num jogo muito equilibrado, malta. 10 remates a 9. E ficou 4-0, malta. Aqui o 4-2-3-1 também ia ser aniquilado pelo nosso 3-4-3. Mas num jogo equilibrado. Como eu já vos disse várias vezes. Os amigáveis são diferentes do campeonato, malta. No campeonato é mais difícil ganhar do que no amigável. Tendencialmente, tendencialmente. Malta, vamos aí a outra tática. E esta tática vai ser... Olha, nem mais. Vai ser um 5-3-1-1. Um 5-3-1-1 bastante estranho. O treinador que nos dá esta tática é o Zé. Um abraço aí para o Zé. Ele dá-nos um 5-3-1-1. Vamos já fazer aqui o alinhamento. Montar aí a equipa para o 5-3-1-1. Portanto, 5-3-1-1 está aqui. Portanto, Greenwood, Rashford, Riss, Kamavinga e o Goretzka. Aqui vai ser o Arnold. Isto não há muito, aqui não há muito. Vão ter aqui todos, portanto. Não há muito para onde escolher aqui nas defesas. Portanto, só um suplentezinho de cada e está a andar. Preciso pôr um médio e fraco do que aquele defesa de 60. Bem, então aqui nas táticas. Tática aqui do Zé. O Zé dá-nos o seguinte. Portanto, é um 5-3-1-1-1-1. Portanto, fora do meta. Malta, esta tática joga-se tendencialmente em contra-ataque. Normalmente joga-se em contra-ataque. Portanto, 4-3-3-1-1-1-1-1. Portanto, os avançados atacam. Médios, apoiar a defesa. Faz sentido. Numa tática de contra-ataque. Mas esta não está em contra-ataque. Vamos ver como é que corre. E na defesa, as alas a subir. É engraçado, malta. Parece interessante. Se eu joguei pelas alas, faz sentido esta variância. A marcação é à zona. Armadilha, não. Engressivo. Os pontinhos é 75. 60. E a última é 69. Vamos lá ver como é que corre aí a tática do Zé, que nos dá aqui esta tática. Grande abraço aí para o Zé. Portanto, vamos jogar contra... Deixa-me ver aqui duas equipazinhas que tenham ganho hoje. Vamos jogar contra o Chris Chrysas. E o Strong. Conseguiram duas vitórias fora. Strong. Malta, esta tática parece estranha. É uma mistura de ser defensiva, mas ao mesmo tempo está montada para ser ofensiva. Olha, 2-1. Primeiro jogo ganhámos. Fomos dominados pelo adversário, malta. Acho que esta tática ainda deve levar uns toquezinhos. Acho que está demasiado ofensiva para um 5-3-1. Vamos experimentar agora com o Chris Chrysas. O Strong. 4-1, malta. Boa vitória. Nesta já dominámos o jogo. Contra 4-4-2. Aniquilámos aqui o 4-4-2 do Chris Chrysas. Ele tem o nome todo estiloso. Interessante, malta. Mas na minha opinião... Ok que pode ficar pelas alas, não é? Embora esta tática se jogue em contra-ataque. Eu já disse isto várias vezes. Em contra-ataque. Em contra-ataque. E com defesa atrás. Mas se chegar pelas alas... Nós deveríamos primeiro, se calhar... Diminuir a pressão. Porque temos poucos jogadores para pressionar. Temos poucos médios para estar a pressionar tão forte. Portanto, a pressão se calhar é um bocadinho mais baixa. O estilo... Se calhar neutro. Os passos mais rápidos. Para o jogo não. Marcação vou para o homem. Malta, vou cimentar assim já agora. Só com estas mudanças. Acho que assim poderia ficar um bocadinho mais forte. O cêntimo. Normalmente tem boas táticas. Ganhámos 2-0, sim. E já jogámos bastante melhor. Acredito que o cêntimo não tenha a equipa aposta. Porque está em 3-2. 3-2. Ok, pronto. Também não vou fazer mais amigáveis. Já chego. Mas acho que aquelas mudanças melhoravam um pouco a tática. E agora, malta. Este jogo vai ser importantíssimo. Os Portugal é que é o meu grupo. Vai jogar contra este grupo italiano, malta. Este grupo italiano é relativamente recente. E tem ganho muitas batalhas. Muitas batalhas. E está a subir a pico. No ranking de grupos. Embora eles tenham bastante menos medalhas que nós. Para aí, menos umas 3-0. Eles são um grupo que vem de uma sucessão de vitórias. Então estão a jogar aqui contra nós. Vai ser muito difícil, malta. Eu estou a jogar fora de casa. Fui em 4-3-3. Fui em 4-3-3. Porque fui obrigado a comprar. Fui obrigado a comprar. Um avançado que estava na lista de transferências. Por muito barato. Estava mesmo muito barato. Então fui obrigado a comprá-lo. E entretanto já tinha comprado um no Olheiro. E outro que já estava na equipa. Portanto eu fiquei com 3 avançados de repente. E sem dinheiro para comprar o resto do plantel. Então fui obrigado a jogar em 4-3-3. Já vos vou mostrar a minha equipa. E um 4-3-3 fora nunca recomendo, malta. Não sei como é que vai correr. Mas eu nunca recomendo 4-3-3 fora. Eu acredito que vou perder o jogo. Mas vamos ver. Vamos ver como é que corre. O árbitro é azul. Eu decidi ir num 4-3-3. Mas mais contido. Um bocadinho mais. Num bloco mais defensivo. Vamos lá ver, malta. Jogos fora neste tipo de batalha são normalmente difíceis. Estou-me a aguentar em casa. Estou-me a aguentar fora. O empate a zero é muito bom, malta. Se eu conseguir empatar é bom. É bom. Vamos ver se isto acaba assim. Gol! Que ranza! Nem sei quem é este. Iiii! Que ranças! Bem, malta. Grande vitória. Grande vitória. Grande vitória, malta. Deixa lá ver aqui a estatística já agora. Bem, não estava nada à espera, malta. Vitória. Iiii! E a 9. Remates a 9. Reparem bem no equilíbrio do jogo, malta. Aqui o 4-3-3-B é funcionar na perfeição, malta. Na perfeição. E garranza. Isto foi o suplente que entrou para marcar, malta. Suplente maravilha. O garranza. Grande, grande vitória, malta. Vou ver aqui os resultados antes de ir ao plantel. Aí o Riki empatou em casa. Não é nada bom, malta. Este empate do Riki não é bom porque em casa temos que ganhar. Mas o Riki fez um grande jogo, malta. 11 remates a 6. Mercia a vitória. Mercia a vitória, mas não conseguiu. Empate a 1 em casa. Aqui a minha vitória fora é ouro. Ouro é importantíssimo, malta. É importantíssimo. O Cotulo consegue ganhar em casa. Muito bem. Eia que massacre. O 4-3-3-B dele funcionou. Massacrou o 4-3-3-B do adversário. E lembrem-se que eu vos digo. Nunca usem 4-3-3 fora. É perigosíssimo e normalmente não dá bom resultado. Aqui a notar-se plenamente. O 4-3-3 em casa do Cotulo foi fortíssimo. Mas provavelmente este New York City também não tinha a equipa pronta para outro tipo de tática. Lembrem-se que só há um dia de preparação nas batalhas. E normalmente não conseguimos ir logo com a tática que queremos. Aqui o Domesday perde. É uma derrota fora. Num jogo bastante equilibrado. Podia ter dado empate. O Domesday também ir em 4-3-3, malta. Muitos 4-3-3-3. Demasiados, na minha opinião. Acredito que isso vai mudar com o decorrer da batalha. O Domesday aqui não se safa com o 4-3-3. E aqui temos um empate a 3 do Azevedo. Em casa, malta. Muitos golos. Ele também deve ter ido no 4-3-3. Deixa eu ver. Aí teve um expulso. Ai, grande azar. Ai, malta. Vejam isto. Ele está a ganhar um 0 o Azevedo. Está a ganhar 2-0. Está a ganhar... Tem um jogador expulso. Consegue marcar o 3-0. E na segunda parte sofre 3 golos. Eixi. Bem. Que galo. Aquele jogador expulso estragou completamente o jogo. 4-3-3-A contra 4-3-3-B, malta. Ai, que jogo. Acho que estamos em vantagem, malta. Temos uma vitória e duas vitórias. Contra uma derrota deles. Estamos a ganhar por 3 pontos. Já vou mostrar. Vou só mostrar aqui a equipa. Reparem que isto foi a equipa que eu fiz logo para a primeira jornada. Tenho aqui 3 avançados. Fortíssimos. Que são muito superiores ao resto do plantel. O plantel está fraquíssimo. Reparem. 76. Isto é a minha linha defensiva. Horrível. Uma guarda-redes de 63. Depois tenho estes 3 bons avançados. Nenhum fez golo. Teve que vir este jovenzinho de 20 anos. Com 73 de ataque. A vir para marcar. Incrível. Falta. Vou ver aqui só os resultados das batalhas. E despedimos. Ué. Uau. Ai, o que é isto? Contra o Scorpion tivemos 3 derrotas e 2 empates. 3 derrotas também contra os marroquinos. Ei. Malta. Isto foi um dia para esquecer. Nas batalhas. Malta. Ei. O que é isto? Temos de acordar. A malta aí dessas batalhas tem de abrir os olhos. Que isto está muito complicado de facto. Isto é inacreditável. Estamos a perder por 9. Contra o Scorpion. Aqui estamos a levar uma tareia. Fomos completamente dizimados nesta jornada. Malta. Estamos a perder também por 9. E na nossa contra os italianos estamos a ganhar por 3. Malta. Estamos a ganhar por 3 contra os italianos. Só nós é que nos estamos a safar. A ver se estes dois conseguem dar a volta. Estas duas equipas nossas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que corre. Vem malta. Videozinho é tudo por hoje. Vamos só receber aqui estas modelinhas. Vá 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 vá. Pronto. Próximo jogo é que encontrei este treinador do Andréa. Acho que este Andréa é dos melhores deles. Ah. É um treinador médio. Tem de conta desde 2011. É um bom treinador. Mas vamos ver. Todos os treinadores a este nível são bons de qualquer forma. Malta. Muito obrigado por assistirem. Gostei muito de ter-vos aqui convosco. Já sabem. Amanhã há mais. Não é? À mesma hora. Normalmente é por esta hora que saem os vídeos. Um bocadinho mais tarde. Outras vezes não. Já sabem malta. Essa baldinha que eu vou pôr agora é para subscreverem o canal. À direita tem dois videozinhos para vocês poderem ver e continuar aí no canal se estiverem interessados malta. Grande abraço. E não se esqueçam de deixar aí o vosso likezinho. E subscrevam se ainda não forem membros aqui do canal. Grande abraço malta. Grande abraço.